Quatro pontos na Miró a segunda Matheus, como é que é participar do campeonato de surf da Porto Nau? Você que é um dos campeões mundiais Ah, tem vários surfistas muito bons Então é muito importante vir pra cá competir contra todos os surfistas mesmo Já tendo títulos bons E como é que te espera 2020? É melhor ainda, eu espero me classificar pro WCT E quanto tempo tá no esporte de surf? Eu pratico esporte desde bebê, assim, meu pai surfava já E você é de onde, Matheus? Eu sou de Floripa Legal, Matheus, obrigado